E aí meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí pro nosso vídeo de usadinhos Gente, perdoem a minha voz, porque eu passei aí uma semana muito difícil Peguei aí uma gripezinha, tá gente? Mas graças a Deus já estou bem melhor Então sem mais delonga, bora lá pro vídeo Bom, vou iniciar aqui com os produtos de rosto Dessa vez eu não esqueci, gente, graças a Deus Coloquei ali a vista pra poder não estar aí esquecendo Então lavei o rosto com esse sabonete gel de limpeza Da Renew, né, que é muito bom, gosto bastante A duplinha de rosto que não é novidade pra vocês Que é a renovação completa dia e noite, tá? Da Avon também Hoje eu ia enrolar aqui falando da Natura Que é também da Avon, gente, é perfeito, graças a Deus Quando eu costumo gripar, gente, às vezes meu nariz dá uma escamação E usando esses produtos aí, dessa vez não deu Graças a Deus está ótima a minha pele do rosto Também usei esse condicionador de lábios, gente Que é maravilhoso, gosto muito dele Eu uso há anos Esse aqui é o mais novo, né, que eu comprei Esse condicionador de lábios, ele tem vitamina E Tem elastina, tem colágeno Ajuda aí os lábios não ficarem com aquelas linhas de expressões, não tem? De lábios Então ele ajuda bastante, gente Dá uma renovação maravilhosa aí nos lábios Bom, de cabelo, gente, eu usei esse shampoo aqui, Pantene Que é o Bambu Nutri Cresce Limpa muito bem o cabelo sem agredir O cabelo fica bem limpinho E sem falar que ele tem aí óleo de rícino, tem cafeína, tá, gente? Que vai ajudar aí a estimular o crescimento do cabelo Maravilhoso, muito top Usei também essa máscara da Griffos aqui, é bem lisa Como eu disse pra vocês, eu quero tá, né, acabando Então eu tô colocando aí direto no uso Traz também um ótimo benefício aí pros fios, tá? Deixa o cabelo mais alinhado O cabelo fica mais lisinho E nesse dia eu usei, né, o secador E passei esse protetor aqui da Avon Inclusive acho que nem tem mais nessa embalagem, tá? Eles trocaram tudo E eu gosto muito desse daqui Pra você que tem cabelo fino, gente Use esses sprays assim, líquido Porque é bem melhor que não pesa nos fios, tá? E o cabelo fica muito bom Outra duplinha de cabelo, gente, que eu usei também Nessa semana, eu lavo o cabelo três vezes na semana Então eu usei esse shampoo aqui da Alce Que é o... Tá passando um carro ali agora, gente Mas aqui é assim, né? Toda vez vai gravar, passa ou é carro ou é moto Então vamos dar continuidade Então, usei esse shampoo aqui da Alce Esse shampoo, ele é maravilhoso É um shampoo também que traz uma limpeza Muito, muito boa pros fios O cabelo fica levinho, bem gostoso E também não deixa o cabelo ficar oleoso, tá, gente? Eu gostei muito desse shampoo aí Usei junto com a máscara de três minutos também Que é da Alce Essa máscara aqui é bem boa, gente O cabelo fica bem soltinho, bem maleável Eu sinto uma hidratação porque o cabelo, ele fica esvoaçante Fica muito bom com essa máscara Usando junto com o shampoo Mas também usei, né? Testei essa semana que eu comprei Não havia ainda usado Esse shampoo aqui, gente Volume para cabelos finos e sem volume, né? É um shampoo sem sal Que traz aí os fios mais encorpados Mais volumoso Ele hidrata, tonifica Gente, maravilhoso esse shampoo Amei a experiência com ele Ele tem ervilhas, ciricina Extrato de alfarroba Gente, maravilhoso Vale super a pena Pra você que tem um cabelo fino Gente, isso aqui é maravilhoso Encorpamento na certa Com esse shampoo, tá? Muito, muito bom Bom, gente Eu usei algumas duplinhas essa semana Vou mostrar aqui pra vocês O hidratante Depois o perfume que eu usei junto com eles, tá? Eu usei esse hidratante aqui Paixão Envolvente Que é um cheiro, gente Bem gostoso, bem fresco Aqui fala que tem avelã Além das amêndoas Mas eu não sinto nem amêndoas Nem a avelã aqui Eu sinto mais um cheiro Verde Um cheiro assim, gente É totalmente diferente Do que fala aqui Que ele tem Eu sinto, né? Um cheiro mais refrescante Então, gente Eu usei o Tio Fix 76 Juntamente com ele Porque combinou super Porque esse aqui É um perfume elegante, né, gente? Um perfume fresco Um perfume ao mesmo tempo Que ele é assim Delicado Mas que chama atenção Gente, maravilhoso Que perfume Eu sou apaixonada, gente Por perfumes Inspirado no Coco Mademoiselle Eu tenho ali 2ml do original E eu amo, gente Deixa eu guardar Só pra fazer as comparações agora Porque eu tenho esses daqui Então eu vou assim Me acabando nesses daqui, gente Então ficou perfeita A combinação dos dois juntos Né? Ficou bem fresquinho Bem gostoso A mistura aí Dessas notas cítricas Notas frescas Então ficou muito bom Outro também, gente Que eu usei de duplinha Essa semana Foi o Vida e Aconchego Orquídea e Avelã Né? Da Jequiti Inclusive não tem mais Aí na Jequiti, gente E esse daqui Ele tem um cheiro Bem gostoso Ele lembra muito O Pinguishuga Porque eu não conheço O Pinguishuga original Mas tem aquele da Paris Elysées Que eles falam que é muito Muito parecido, né? Então eu tenho ele Tenho também É o da Contém um grama Então ele é parecido Com aquele cheiro Que eu tenho aqui E juntamente Eu usei, né? O hidratante também De orquídea e avelã Gente, perfeito Fiquei bem docinha Bem bom mesmo Um cheiro maravilhoso, gente Delicioso Então amo Esse cheiro aí Desse hidratante E desse Body Splash Que na minha pele Gente, fica como se fosse Um perfume Maravilhoso e perfeito Outra duplinha também Que eu usei Foi essa daqui Que é o Amora Vermelha Jabuticaba Da Natura Tá, gente? Amo esse hidratante Olha o tanto que eu já usei Já tá baixando bastante Que eu gosto de tá fazendo As combinações, né? Testando E usei junto com O Body Splash Gente Só que eu não tive Uma experiência Muito boa Usando o Body Splash Gente, imagine Eu tava com ele Saí, né? Pra poder resolver Alguns probleminhas Algumas coisinhas Na rua E Tavam sentindo O cheiro Sabe de que Em mim, gente De roupa Quando fica mofada Vocês acreditam? Ai, gente Que tristeza que deu E eu falei Só pode ser O Body Splash Que eu tô usando Porque A minha roupa Tava limpa, né? Gente E a pessoa Falar que tava Com um cheiro De mofo Ah, por favor, né? E ele é tão gostoso Mas nesse dia, gente Eu usei bastante Eu mesmo não sinto Esse perfume Tá? Esse Body Splash Na minha pele Mas Eu pedi pra minha filha Também tá cheirando Ela falou que tava Com um cheirinho Diferente Não muito agradável Aí eu não sei, gente O que que aconteceu No dia que eu usei Esse Body Splash Aqui Então vou ter Que tá usando Mais essa semana Aí pra poder ver O que que aconteceu, gente Não sei Não sei mesmo Mas não foi Boa experiência Outro, gente Que eu fiz aí De duplinha Foi esse Juliana Paz Deluxe Né? Que eu usei Tem esse cheiro gostoso É... Tem assim Uma nota de mel Aqui Muito bom Muito bom mesmo, gente Ficou perfeito E eu usei Junto com esse Hidratante aqui Leite de Aveda Da Avene Gente Que delícia Ele é de óleo De amêndoas Então assim Os dois Ficou Com uma combinação Muito boa Porque esse daqui Tem o cheiro de mel Fica muito gostoso Gente Um cheirinho de mel Bem adocicado Juntamente com esse Perfume aqui Da Juliana Paz Ficou perfeito Gente Os dois Ficou muito bom Se vocês estiverem aí Faz a duplinha aí Gente Depois vocês me contam O que que vocês acharam Né? O que que Deu aí na pele De vocês Porque na minha Ficou muito bom Muito bom mesmo Outra duplinha Gente Que eu também fiz Né? Durante essa semana Foi Foi esse daqui Que ele É assim Um hidratante Maravilhoso Bem gostoso Ele assim Tem bastante cheiro Assim de rosas É um floral Gente Delicioso Que eu gosto muito E combinei Junto com esse daqui Que é o Primacial Charme Tá gente Ele é inspirado aí No idôlei De Lancome Gente Esse daqui É o F446 Perfeito Gente Os dois juntos Ficou muito bom Eu fiquei Exalando O cheiro Desse perfume Aqui Gente Esse aqui Tem uma durabilidade Muito boa Ele assim É De similaridade Eu diria Pra vocês Assim Que ele tem aí Uns 80% De similaridade Do idôlei Tá? Eu gostei bastante Eu tenho um idôlei Aqui Tá? E eu fiz o teste E eu achei sim Uma similaridade Muito boa Tá? Então ficou perfeito Gosto de usar ele Fica muito Muito bom Outro também Gente Que eu fiz aí Duplinha Que é o Com certeza A dupla já feita Né gente Eu só Usei pra estar Testando aí Essa semana Que foi O Egeobomb Tá? Caramelo Merengue Mousse Gente Isso aqui É delicioso Isso aqui Eu passei E ainda acordei E as minhas roupas Ficaram com o cheiro Desse hidratante Esse hidratante Ele substitui Perfeitamente Aí Um perfume Tá gente? Muito bom Muito gostoso E eu usei junto Com o perfume Bomb Publet Né? Publet Eu acho que é isso Esse Egeo Aqui Bomb Gente Delícia Pena que esse daqui Gente É um perfuminho Que não durou muito tempo Tá? Na minha pele Ele tem um cheiro Gostoso O cheiro É do hidratante Porém O hidratante Ele sobressaiu Muito mais Do que o perfume Tá? Esse daqui Eu posso tomar banho Com ele Que não vai me incomodar Inclusive Eu usei no dia Que eu tava Já Quais 50% Já melhor Da gripe Que eu peguei Né? E eu consegui Né gente Passar bastante Dele Não me irritou Não fez eu espirrar Mais Do que eu já estava Espirrando E ficou perfeito Gostei Vou usar bastante Aí esse perfume Vai dar pra usar Bastante Porque ele não Incomoda Não deixa a gente Ficar aí Espirrando demais Gente E no dia Que eu tava muito Mas muito Atacada Né? Da gripe Que sempre tem O dia seguinte Da gripe Que é horrível Você só quer Ficar deitada Você não quer Fazer nada O corpo Fica assim Ruim Então esse dia Quando eu tomei banho Eu usei só Esse hidratante Aqui De macadâmia Da Avon Só ele Gente Eu usei Porque eu não Podia passar Perfume De forma Nenhuma Que eu sentia O cheiro Já começava A se espirrar Muito mais Do que eu já Estava espirrando Então Esse daqui Foi perfeito Pra poder estar Usando aí Nos dias Que estavam Atacada De gripe Mesmo Tá gente Ainda estou Bem fanhosa Mas graças a Deus Eu estou bem melhor E esse aqui Me ajudou bastante A não ficar Sem cheiro Nenhum Ficar Sem perfume Então eu usei ele Gente Outro hidratante Que me impressionou Muito 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 Mesmo Tá Foi esse Essencial De Vanilla Gente Que eu testei Né Né Essa semana Que passou Gente Não precisa Do perfume Sinceramente Se você tem Esse hidratante E olha como ele é Consistente Se você tem Esse hidratante Não precisa Gente Comprar o perfume Se você não quiser Porque Esse daqui Gente Tem uma durabilidade Muito boa Porém Ele é Amadeirado Tá gente A madeira De wood Aqui Ela se Apresenta Muito Mas depois Que vai acentuando Eu vou sentindo Aí essa baunilha Tá Que fica Bem gostosinha Bem boa Mas mesmo assim Gente Eu acho Que a pessoa Tem que testar Antes de comprar Esse Hidratante E o perfume Tá Porque isso é Muito potente Inclusive Eu usei A amostrinha Que eu tenho Junto com ele Eu tive que Lavar meu braço Porque me incomodou Um pouco Tava muito forte E eu fiquei Só com o hidratante Então Esse foi o que Eu usei Sozinho Durante A semana Pra testar Bom gente Eu não usei Muita coisa Devido Eu falei Pra vocês Que eu Não passei Muito bem Essa semana Mas Esses foram Os usadinhos Da semana Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Um feliz dia Das mães Atrasado Pra todas Que me seguem Aqui Pra você também Que não me segue Mas que assiste Os vídeos Que é mamãe Um feliz dia Das mães Que Deus Abençoe Dá livramento Guarde Em nome Do Senhor Jesus Cristo Um beijo Gente Fique com Deus Tchau Tchau